Música Pelo jeito as coisas começaram a dar certo pra você, né Jimmy? É, mestre Zula, ontem eu fui até elogiar lá na p*** da escola, p*** que pariu! Em primeiro lugar, parabéns meu jovem, você tá aprendendo a se expressar de uma maneira engraçada. Em segundo lugar, isso é só uma parte do processo, sobe no pau. Vai lá, conta a piada. É, teve uma vez que eu saí pra feira com um amigo, com a p*** do meu amigo, e aí ele foi comprar a p*** de um joguinho. Só que aí eu não tinha dinheiro, porque meu pai é motorista de ônibus e minha mãe dando a casa. Ah, p***, 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 p*** lá, Jimmy, presta atenção. O Maurício de verdade não fica se fazendo de coitado, não. Você já me viu fazendo piada reclamando da vida? Não. Pois é, meu jovem, eu não reclamo de nada porque eu sou f***. Todo mundo quer ter minha vida, eu sou o cara em qualquer lugar que eu vou. Vem se não atrasa com essas galinhas, hein, zuleira. Tudo bem, doutor. Então, Jimmy, é exatamente isso que você tem que fazer. Se impor, você tem que ser o cara mais f*** da escola Mas como é que eu vou fazer isso? Falando mais palavrões ainda? Não, meu cara, você vai continuar com os palavrões Mas a lição de hoje é, seja sempre o macho alfa Você entendeu? Você tem que ser É o Fábio Assunção sexta-feira Você tem que ser o pistoludo do rolé Você tem que ser o maníaco do parque, você tá me entendendo? Hum, não sei, o que é macho alfa? É um cara confiante, irreverente, líder da manada Irreverente? É um cara que tá nem f*** pra f*** nenhuma E como eu vou fazer isso? F*** que pariu, Dime Olha só, vou te explicar de um jeito claro Você vai ser um babaca e fazer cara de f***, entendeu? P***, mestre Zula Mas aí as pessoas vão parar de gostar de mim Ao contrário, Dime, ao contrário Fazendo isso por um tempo, você vai ganhar o respeito de todo mundo Escuta o que eu tô te falando Você quer ou não quer virar humorista? Quero Então vai lá e f*** com essa f*** toda Que você vai acabar sendo elogiada de novo, vai! E aí, seu filho de uma p***? Que isso, Dime? Vai tomar no meio do seu p*** Voladão, pesadão Isso é comando vermelho Porque se bater de frente Forma logo o tiroteio Veio o toque da cadeia Convocando os irmãos Pra invadir Vamos gambar! Isso não Tá cheirando bem, meu amigo cabuloso Devemos identificar o flagrante Eis a evidência, meu caro Moriçoca Hum, mas isso é só maconha Dois bandidos tão perigosos Pois bem, foi quase Cabe executar um boletim de ocorrências Pro mapeamento Pode falar Encontrados na avenida Padre Barbalho 206 Rivaldo Urubu e Edmar Dinamite Acusados de assalto a ônibus, bancos e... Descrevendo, companheiro Moriçoca Risque-se aí Isso não é importante Encontrados suspeitos Consumindo cigarros da marca Royal Lines Assim fica bom É na maconha, meu amigo cabuloso Para mesmo O importante é pegar o urubu Nossa, amigas Eu adoro quando a minha lua cai em peixes Dá uma sensação de leveza, sabe? Parece que aumenta a minha percepção da natureza Eu também, amiga Mas ultimamente ando tão deprimida Minha lua deve estar na casa do caralho Nem começa, Sarinha Quem me dera sem você Linda, refinada Quem devia estar deprimida sou eu O Galberto trabalha até de noite Posto quase não fica em casa E minha rotina consiste em ir pro salão Lavar roupa, cozinhar E me pergunta se eu respeitar do cabuloso Chega em casa e me dá atenção Nem olha Vai direto pra cama Coloca aquele barrigão pra cima E me começa a roncar Ai, amiga Mas o cabuloso trabalha muito Chega muito cansado Pelo menos ele é homem, sabe? Ele é másculo, corajoso Já o Jean-Pierre Às vezes ele parece uma flor Amigas, vamos parar com esse papo Eu já falei que sexo não é importante Vocês precisam relaxar Melhorar as vibrações Interagir positivamente com o meio, sabe? Você tá certa, amiga Preciso de gente melhorar minhas vibrações Ai, amiga Que tudo Como é bom conversar com você Vou até mais animada hoje Pra fazer nossa joguinha Está vendo? É tudo uma questão de controlar Nosso eu interior Colenze Bora dar um rolê depois da aula Pau no seu c... Seu filho de uma p... Do cabalho Que isso, Jean? Eu sou p... Mesmo Bota p... Pra f... Oi, Clara Oi, Jaime É que... Eu queria te falar Que ontem quando A p... Daquela... Pode dar uma olhadinha aí, doutor Não, amigo Obrigado É 10 na ilha e 10 na volta, doutor Deixa o que tem que deixar pra gente olhar A rua não é sua, não Filho de uma p... Mas que... Se eu pego esse maldito... Alô Sim Eu... Eu queria solicitar uma viatura Alô Moça Meu carro acabou de ser vandalizado E eu gostaria de solicitar uma viatura Sim Alô Eu gostaria de solicitar uma viatura Pois meu carro acaba de ser quebrado por um vagabundo Isso Vincenzo Bianchi 9 9665 7306 06 CPF 0 33 808 435 Dígito 06 Tenho 42 anos Empresário Moro Moro sim Moro aqui por perto Uma esposa e um filho Não, não sou fumante Meu carro acaba de ser destruído por um flanelinha Rua Coronel Aurélio Melo Em frente à vadaria Café sem cigarro Tudo bem Obrigado Mais um, meu amigo cabulonzo Ao invés de contratarem estagiários Pois bem, meu senhor Tá aí Eu saí do meu carro Fui ao cartório E quando voltei isso aí tava assim Hum Um flanelinha maldito me pediu dinheiro Eu disse que não ia dar E agora meu carro tá desse jeito Mas às vezes precisamos ser inteligentes, meu senhor Como? Como é mesmo o seu nome? Vicenzo Vicenzo Bianchi Então, Vicenzo Nós registraremos o seu caso Faremos o boletim de ocorrência E acionaremos a superintendência da patrulha da rua Que irá mapear e investigar seu caso O resultado? Ah O resultado você pode acompanhar online Ou se preferir Comparecendo pessoalmente à delegacia da região Que no caso está no quarteirão de trás Acionarei meu seguro Perfeitamente Meu caro, escreva Vandalismo na rua Coronel Aurelio Melo Agora você, Vicenzo Coloque aqui todos os seus dados Nome completo, CPF, RG, filiação, endereço, profissão, telefone, estado civil, placa de automóvel E marque aqui com um X se você for fumante Hum Não querem que eu explique de novo? Pro relatório? Hum Está ótimo, meu caro Vicenzo O termo técnico é exatamente esse Vandalismo Pois é isso, meu senhor Sorte pra você Hoje o asfalto não está pra peixe, meu amigo cabuloso Era melhor que contratar seu estagiário Colé, meu parceiro Como é que você está? Estava te esperando aqui pra gente trocar aquela ideia E aí, parceiro? Pô, vamos dar um rolê Mas antes me apresenta esses brothers aí Esse aqui é o Enzo Esse aqui é o Neném E esse aqui é o Albert Einstein Esse negão aqui é o Albert Einstein Esse negão aqui é o Albert Einstein Ai, ai, p*** que pariu, parceiro Assim você me mata, p*** Sobe aí na moto, bora dar um rolê Vamos lá, meu camarada Me conta do seu dia Foi bom, mestre Zula Quer dizer, teve uma coisa que não deu muito certo Como assim, meu caro? É que eu fui falar com a Clara E aí, sem querer eu falei um palavrão E deu tudo errado Quem é, Clara? Pera aí, você gosta dessa Clara? Acho que sim Ah, meu caro Eu sabia que esse dia ia chegar E você acha que eu não vou te ajudar nisso? Você não me chama de mestre nem à toa Você vai mesmo me ajudar? É claro que sim, Jimmy P*** que pariu E você acha que a gente está aqui de brincadeira? Toda vez que eu tento conversar com ela, eu travo Nunca dá certo Eu não sei o que falar Mas é claro que não sabe, Jimmy Escuta, eu já tive sua idade Eu sei o que você está sentindo Eu sou um cara experiente, Jimmy E além de tudo Eu sou um cara com sex appeal Com o quê? Jimmy, presta atenção A coisa mais fácil do mundo pra humorista de verdade É conquistar uma mulher Sabe por quê? Porque pra isso Você só tem que fazer ela rir Rir? Então eu vou chegar nela contando piada e falando palavrões? Não, Jimmy Você vai suspender os palavrões por um momento E apenas ser um cara divertido Mas eu não consigo E se eu travar de novo? Pra isso, entra a sua próxima lição, Jimmy Que é treinar seu texto antes de falar Você tem espelho na sua casa? Tenho Então eu vou escrever um texto nesse papel Você vai ler ele mil vezes na frente do espelho E depois falar pra sua namoradinha, demorou? E se eu travar? Você não vai travar, Jimmy P*** que pariu Até agora você não confia em mim? Você decora essa p*** desse texto Mais fácil você esquecer seu nome do que esse texto Tá bom Tá bom, tá bom P*** nenhuma Confiança, Jimmy Vai dar certo Não esquece da última lição Essa menina vai ser sua, moleque Ô, Zulinha Voltei mais cedo Que nem você P***, Jimmy O filho da p*** do gorda voltou Esconde p*** Já tô indo, doutor Vai atrás daquele porco ali Anda, c*** Tô só limpar uma peça aqui, doutor Tchau Tchau